Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, a gente vai mostrar para vocês aqui, vou preparar uns quiabas aqui pessoal, no lugar que era uma horta aqui, então vou estar apresentando para vocês aqui, esse prantinho de quiabas aqui, para vocês aí, olha pessoal, vou mostrar para vocês aí como é que está o escove, está muito bonito, mas tem outros que já começou dar pulgão, olha para vocês aí, aquele pulgão branco, não tem jeito, quando chega na época de chuva, esses pulgões atacam mesmo, mas tem uns pés aí que está bonito, o marido já limpou aquele, mexeu com a terra, pôs a adubo aí no pé, eles melhoraram bastante, mas tem muita folha ainda que está boa, nós já tiramos as folhas ruins aí hoje, para poder levar para as galinhas e encher um balde ali, e olha aqui para vocês verem a pava como que está, umas pencas aqui bonitas, ó gente, carregando, e ela vai latando para ali tudo, ó, vamos deixando ela latando aí, né, e o marido já está ali fazendo as covas ó, para nós plantar os quiabos, e olha esse pé de couve aqui, para vocês verem como que está furadinho, gente, ó, também não sei o que deu nele não, não estou vendo lagarta não, mas está todo furadinho, não tem pulgão nesse aqui não, mas está muito furadinho, mas está malzinho as folhas ainda, não dá para usar. O pé de vaga está aqui, ó, já mostrei para vocês aí, ainda está produzindo ainda, aí o marido está aqui cavando, aí, esse pé de couve aqui, ó gente, floriu, e está cheio de sementinha, ó, ó para vocês verem, quem já colheu alguma semente de couve aí, gente, deixa aí nos comentários, para ver se é bom para nascer, mas também não sei se vai salvar todos não, porque está cheio de pulgão, ó, vocês verem como é que tem pulgão nessa parte aqui, mas ela já está quase boa de colher, eu vou colher e vou plantar para ver se vai dar, né, aí o marido está aqui cavando, e eu vou pôr vocês aqui, para nós aí, saminhar o quiabo aí, aí pessoal, ó, as folhas, é dessa forma aí que nós estamos fazendo aí, ó, é pouca coisa, mas pouca coisa, e para nós que consumimos dentro de casa aqui, dá, para sempre que a gente tem alguma coisinha para comer, um quiabinho, um tomatinho, aqui gente, a semente, ó, vou saminhar aqui para vocês verem, aqui já é muito adubado, gente, que é lugar da horta, mas nós um pontinho de adulto também, a gente mora na chaca, gente, a gente não deixa que está plantando alguma coisinha não, porque, se pé na porta, para onde é que a gente mora, não tem alguma coisa, pode ser falar assim, ah, não tem nada para fazer um moito, vou ali no pé de quiabo, vai apanhar alguma coisinha, apanhar um quiabinho, para a gente fazer um moizinho, sempre a gente tem que ter, né, pessoal, é natural, não, mas essa mulher aqui nós não para não, pessoal, nós aqui trabalha mesmo, nós não, quando nós é num lugar nenhum, e o outro... Já tá adubado demais, já não quer colocar não, então... Já tá adubado aqui onde plantou a horta. Aí, ó pessoal, nós já plantamos aí os quiabos, que é pouco, né? Que era só um lugarzinho da horta. Mas aí quando nascer, a gente volta mostrando pra vocês aí. Que o quiabo gosta mesmo, é dessa época da chuva, né? Aí eu volto mostrando pra vocês aí a hora que nascer. Aí pessoal, ó, plantamos o quiabo aqui. Aí, gente, ó que nascer, vamos mostrar pra vocês aí como é que vai ficar. E aí a gente voltou a apresentar pra vocês aí. Muito obrigado a vocês. Aí gente, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que tá. O nosso pé de fruta, como que tá produzindo. Ó pra vocês verem como que esse pé de amora tá lindo, gente, olha. Mas as gaia tá tudo quase arrastando no chão, ó. De tão carregado de amora que tá, ó. Ó pra vocês verem. Não vai dar pra vocês verem direitinho aí, mas tá toda a gaia tá carregada de amora, gente, olha. Muita amora. Ó pra vocês verem. E os passarinhos tá fazendo uma festa aí, ó. Derrubando no chão, ó. Como que tá. Ó o pé de pinha, pra vocês verem como que tá carregado de pinha, ó. Esse ano deu bastante. Nessa época é bom, né, gente, que é a época que mais dá fruto, né. Tá muito lindo esse pé de pinha, ó, gente. Muito lindo. Olha, tem cada espinha. Muito boa. O pé de goiaba também tá bem cheio de goiaba, ó. Carregado de goiaba. Agora vou mostrar pra vocês ali um pé de pimenta. Como que tá carregado de pimenta. Mostrar pra vocês aí a festa das galinhas. Com os matos que nós arrancou lá do lugar de plantar os quiabos, ó, gente. Tá fazendo uma festa aí, ó. Aí, ó, gente, mostrando vocês o pé de pimenta. Como que tá lindo. Mas tem bastante pimenta, ó. E já tá madurando também, ó. Ó, gente, essa pimenta foi eu que ganhei a muda. E plantei aí, ó, mas não sei o nome, não. Quem souber aí do nome dessa pimenta, deixa aí no comentário pra nós. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no nosso canal. Deixa o like. Compartilhe com seus amigos, seus familiares. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Tchau.